Pedido me apresenta o si deputada Senartê Maria Rosa Câmara Bissoi, ligado ao fiscalização Comissão Sireniamba, município. Deputada da Comissão Bnei, rezeita o declaração Presidente do Parlamento Nacional Nian, Neberateten, tentativa viola cerca sanitária e rabobonaro. Deputada da oposição Nehateten, Comissão B e a competência aturralo fiscalização e a fronteira, bem-vindo a instituição Segurança FFDTL e o PNTL assorou desafios Ruma. Não é a viola regras, bem-vindo o mandato do serviço do que simu perdiam, mas bem-vindo a fiscalização. Também, por isso, a defamação é que a CNRT não influencia a vice-presidente do Parlamento. A CNRT não influencia a violência e a corrupção, a violência e a irregularidade. Explica a tua mãe. Deputada do Balmoço, não é a fiscalização, não é a condutora, não é a condutora, não é a condutora, não é a condutora. É a condutora, não é a condutora, é a condutora, não é a condutora. para a Itabeli-Ratene. Balo vai serviço, minha retânguação. Balo vai serviço, minha retânguação. Lógica que é lá. Nune presidente de Comissão B, José Agostinho Somocho reconhece e Raduni, membro de Comissão Balo, mas que ela consegue tuir fiscalização. Deputado Nairua, deve-se ter parte do Conselho de Defesa, Superior de Defesa e Segurança, mas que o senhor deputado mandou, o senhor deputado aderiu. O momento não é que era só a orientação, mas também me assina a tia, a fonte tia ou na roça, e me tem que ir para a reunião, depois de ir. Tuir, Ami, vai a Itabeli. Não é que a orientação não é alguma que for, para ser a tuir. Mas depois, o senhor deputado aderiu, o senhor deputado aderiu, o senhor deputado aderiu. E 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 o senhor deputado aderiu. Relaciona a questão NGMS se deu qual a confirmação o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, também chefe órgão legislador ocupado. Cada tinta em governo aloca oção fiscalização para o deputado Cira, o dia a rei direita, progresso no resultado, execução, orçamento geral-estado e a base do orçamento privativo do Parlamento União. Tuirazimento do Parlamento Nacional artigo Ratnuluresinrua, Conaba Horário Serviço, Rahu Segunda, Roterça, cada semana e a sessão plenária, quarta no quinta, atividade comissão, que bem inclui fiscalização, no sexto ou sábado, contato eleitores, inclui reunião líder, bancada e a sexta-feira. Fátima Pereira, Eliugayo, Diamen.